A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar na quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto obrigatório. A PEC do Senado Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, torna o voto facultativo acabando com a obrigação de votar em qualquer eleição. O senador justifica que essa imposição apenas faz aumentar o número de faltosos e de votos brancos e nulos que hoje somam 25% do total. Permanece, no entanto, a obrigação de se alistar como eleitor para evitar que se deixe de votar apenas para não ter que comparecer à Justiça Eleitoral para fazer o título de eleitor. Os senadores devem analisar ainda a proposta que tipifica o assassinato de mulheres como feminicídio. Essa proposta é de iniciativa da CPI Missa da Violência contra a Mulher e define o crime como homicídio resultante de violência contra mulheres com pena de 12 a 30 anos de prisão. A Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor deve discutir na terça-feira projeto que prevê que passageiros de companhias aéreas poderão receber indenização por cancelamento de voo. A empresa que cancelar um voo pode ser obrigada a devolver o dinheiro pago pela passagem e também indenizar o passageiro em valor igual à tarifa cheia. Também na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar a política de desenvolvimento do Brasil rural. A proposta estabelece princípios, objetivos e diretrizes da ação pública voltada a proporcionar uma vida digna aos moradores dos territórios rurais. Em seguida, a comissão recebe o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, para discutir as diretrizes, a implementação e as perspectivas futuras da economia brasileira.